Somente crer, tudo é possível Pastor Davi Tudo é possível Somente crer Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Querido Deus eterno e soberano Pai Como diz a tua palavra que sem fé É impossível agradar a ti Pai Que a fé do Senhor A fé de Jesus Cristo Seja, ó Deus, vivificada em nossas vidas E que possamos, ó Deus Ser revestido com o teu poder Toma o controle de cada um de nós Receba, ó Deus, os louvores Que tem sido entoado, Pai E agora, nesse momento Que será ministrada a tua palavra E é como diz a tua palavra Que o Senhor aprove a salvar Pela loucura da pregação Que a pregação seja, ó Deus De benefício e para a salvação de cada um, Pai Unja cada um de nós Unja a mim que falarei Como também cada um que ouvirá, Senhor Que isso seja Uma, ó Deus, uma seta indicativa Para cada caminhante Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos Amém Boa noite, irmãos Deus abençoe a cada um Deus abençoe a todos Que também nos acompanham pela internet É sempre um prazer Quando a gente pode estar Uma vez mais com vocês Para juntos Compartilharmos Da palavra de Deus Eu quero convidar vocês Para ler Duas passagens bíblicas Primeiro em São Lucas Capítulo 24 Versículo 36 a seguir E depois em Atos 2 Versículo 1 ao 4 Que Deus possa Que Deus possa recompensar A vinda de cada um aqui E o motivo que nós viemos A casa de Deus É para saber como melhor Servir a Deus E assim como nós Nos alimentamos Naturalmente Precisamos Também nos alimentar Das coisas de Deus Vocês já acharam Não é? Então primeiro Vamos São Lucas Trouxe o óculos aqui Mas Está bem forte a luz Não vou Precisar usar não E falando ele Dessas coisas E falando ele Dessas coisas O mesmo Jesus Se apresentou No meio deles E disse Paz seja convosco Paz seja convosco E eles espantados E atemorizados Pensavam que viam Algum espírito E ele disse Por que estáis perturbados E por que sobem Tais pensamentos Aos vossos corações Vede Vede as minhas mãos E os meus pés Que sou eu mesmo Tocai-me E vede Pois um espírito Não tem carne Nem osso Como vedes Que eu tenho E dizendo isso Mostrou-lhe As mãos E os pés E não o crendo Eles ainda Por causa da alegria E estando maravilhados Disse-lhes Tende alguma coisa Que comer? E então Eles apresentaram-lhe Parte de um peixe assado E um favo De mel O que ele tomou E comeu Diante deles Agora a partir Do versículo 44 É onde está baseada Nossa Nossa Mensagem E disse-lhes E disse-lhes São estas Essas palavras Que vos disse Estando ainda Convosco Convinha que se Cumprisse Tudo o que de mim Estava escrito Na lei de Moisés E nos profetas E nos salmos Então Então abriu-lhes o entendimento Para compreenderem As escrituras E disse-lhes Assim está escrito Assim convinha Que o Cristo Padecesse E ao terceiro dia Ressuscitasse Dos mortos E em seu nome Se pregasse o arrependimento E a remissão Dos pecados Em todas as nações Começando por Jerusalém E dessas coisas Sois vós testemunhas E eis que sobre vós Envio a promessa De meu pai Ficai porém Na cidade de Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos De poder Agora vamos A Atos capítulo 2 Aonde eles receberam Esse poder Que Jesus Os prometeu Atos 2 Versículo 1 Cumprindo-se O dia de Pentecostes Estavam todos Reunidos No mesmo lugar E de repente Veio do céu Um som Como de um vento Veemente E impetuoso E encheu Toda a casa Em que estavam Assentados E foram Vistas por eles Línguas Repartidas Como de fogo As quais Posaram Sobre cada um deles E todos Foram cheios Do Espírito Santo E começaram A falar Em outras línguas Conforme O Espírito Santo Lhe concedia Que falassem Oremos Uma vez mais Bondoso Deus Toma Ó Deus Essas palavras Que foram Lidas Toma Minhas Faculdades Mentais Que eu possa Ó Deus Descrever De forma Clara E objetiva Para que possa Assim Teu povo Ser Abençoado E ajudado Pois pedimos Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Pode assentar Irmãos Eu quero Falar esse assunto E eu desejo Sempre dar um título Que fica mais fácil Da gente Memorizar E traçar Uma linha E esse título É Sem Jesus Não dá Também anotei aqui Uma frase Assim É impossível Viver o Evangelho Sem a pessoa Do Senhor Jesus Cristo Você pode ter O cristianismo Intelectual É uma coisa Mas se você não tem realmente E se Jesus aqui dentro Você não passa De um crente formal E essas duas escrituras Que lemos Aqui também Em Lucas Onde que Depois Da descrição Dos discípulos No caminho De Emmaus Quando eles voltam De Emmaus E encontram Com esses outros discípulos Que Jesus aparece A eles Veja que A Bíblia diz Que Quando Jesus Veio Ele abriu O entendimento Para eles Compreender As escrituras E uma coisa Que eu quero destacar É aqui No versículo 49 Ele prometeu E disse E eis que Sobre vós Envio A promessa Do meu pai Ficai Porém Na cidade De Jerusalém Até que do alto Sejais Revestido De poder Vemos isso Comprido Na escritura Que lemos Em Atos Capítulo 2 Quando eles Ficaram No cenáculo Até Que Do alto Eles foram Revestidos De poder Então O que eu quero Salientar Para nós A meditação Nessa noite Você veja Que eles Viveram com Jesus Com Jesus Ao lado deles Três anos e meio Jesus Falando Ensinando Curando Jesus Também Advertindo Que era necessário Que ele fosse Entregue aos príncipes E fosse morto E ao terceiro dia Ressuscitasse E enquanto Jesus Estava com eles A obra Ia caminhando Mas uma coisa Quero destacar Bastou Três dias Sem Jesus E eles Já cada um Foi para um lado E eles Já se Dispersaram Todo Bastou Três dias Por isso O título é Sem Jesus Não dá Eles Estavam Com Jesus Mas veja Que os olhos Deles Ainda Não estava Aberto Para compreender As escrituras Você vê Os discípulos Antes Você vê um Pedro Antes Você vê um Pedro Depois Totalmente Atitudes Diferentes Porque antes Eles estavam Com Jesus Ou seja Ao lado De Jesus Caminhando Com Jesus Mas depois Eles Estavam Com Jesus Dentro Deles Por isso Que Jesus Disse Eis que Sobre vós Envio a promessa De meu Pai Ficar em Jerusalém Então Quer dizer A teoria É algo Bom A teoria É algo Vamos dizer assim O princípio Algo que nós Precisamos Mas sem Ter a real Sem ter o real Que é o Senhor Jesus Cristo Dentro A pessoa A teoria De nada Adianta Então veja Três anos E meio Eles Andando Com Jesus Eles Comendo Do pão Multiplicado Do peixe Multiplicado Mas bastou Jesus ser Tirado Deles E aí O resultado Foi Foi uma Catástrofe Cada um Foi para um lado Pedro disse Eu vou Vou pescar Os discípulos Demais Disseram Nós vamos Contigo Também Os dois discípulos Cleófos E o seu Companheiro Nós vamos Vamos embora Vamos para Emaús Porque a nossa Esperança Acabou E aí veja Que você lê A descrição Dos discípulos No caminho De Emaús Como eles iam Conversando Quer dizer Se queixando Triste Pesaroso Porque Esperávamos Como disse eles Para Jesus Mesmo Nós esperávamos Que fosse ele Que fosse remir Jerusalém Mas já é o terceiro dia Esperávamos No passado Mas veja uma coisa Mas o que chamou A atenção O que nos chama A atenção É que quando eles Começaram a falar De Jesus Quando o coração Deles Voltou-se Para Jesus Atraiu A Jesus E eles Pesaroso Quer dizer Desanimado Já sem esperança Indo para Emaús Seguindo o seu caminho Vamos dizer assim Pedro volta Para as redes Os discípulos Alguns o acompanham Mas de repente Um caminhante Que para eles Até então Era desconhecido Porque os olhos Deles Espiritualmente Ainda estavam Fechados Esse caminhante Os acompanha E pergunta O que vocês estão Falando Que história é essa Que vocês estão Falando Que aconteceu Eles se espantaram Você é um Estrangeiro Um peregrino Aqui que você não sabe Em outras palavras A barbaridade Que aconteceu Aqui em Jerusalém E eles se quais Aqui diz respeito Jesus de Nazaré Profeta Poderoso Em obras E que nós Esperava Que fosse ele Que ia remir Jerusalém Mas há três dias Foi entregue Na mão dos príncipes E foi morto É certo Que ele havia Dito Que ia ressuscitar Também Há umas mulheres Que foram No sepulcro Não o acharam Lá Mas ele Não vimos E aí a conversa Vai indo E a Bíblia diz Que Jesus começou A abrir As escrituras Para eles E aquela conversa Começou Quer dizer Fazer conexão Com o coração Deles Aquela palavra Começou Ser bem Receptiva Pelo coração Deles Aquela natureza Daquela conversa Fechou Com eles Mas uma coisa É certa Irmãos Deus Não é um Ele não Arromba A porta Não é um Arrombador Ele espera Que nós o convide Ele sabe O que eu e você Precisamos Mas ele espera Que nós Abra o coração Para ele Ele bate Mas ele Não arromba Ele deixou O livre-arbítrio Para cada um De nós E a bíblia Diz que quando Chegaram Na aldeia Que eles iam Chegar Entrar Jesus fez Como ia Passar Adiante Mas aí Vem a palavra Chave Fica Conosco O dia Já se Declina Já vai Anoitecer Nós temos Um pão Nós temos Em outras palavras Um café Para você tomar Uma cama Ali para descansar Fica Conosco E era tudo O que Jesus Queria Que eles Abrissem o coração E dizem Entra Fica aqui E é tudo O que Deus Espera De mim De você Que nós Possamos Abrir o nosso Coração Dizer Senhor Fica Comigo Abra O meu Entendimento Porque sem Jesus Não dá Sem Jesus Eu não consigo Ir adiante Sem Jesus Não há Esperança E quando eles Disseram Fica Conosco Ele De bom Grado Entrou E como diz a Bíblia Ao partir do pão Eles conheceram Ele vive Por certo Ele falou Um para o outro Cleófas Disse para o seu amigo É ele Ele vive Mas Nós pensávamos Que estávamos Desamparados Mas ele vive Vamos voltar Vamos voltar Para a nossa Congregação Vamos voltar Para o companheirismo Porque a batalha Não terminou Porque não estamos Desamparados Ele vive Ele vive Mas aí veja Irmãos Bastou três dias Eles tiveram Três anos De ensinamento Mas por três dias Jesus se afasta E eles já estavam Desperto Por isso que Evangelho Intelectual Não adianta Uma vida Superficial Não adianta O que nós Precisamos Levar Para a igreja É Cristo Como diz a Bíblia Cristo em vós Esperança De glória O que o pai Precisa Levar Para a família É Cristo Ter religião Em casa Ter Jesus Em casa A pessoa Sabeu Por que eu não faço isso É porque a Bíblia Diz que não É porque Cristo Não quer Cristo não gosta Cristo não se agrada Antes era Jesus Com eles Mas veja O resultado Da obediência A Bíblia diz Aqui onde lemos Que Jesus Abriu o entendimento De eles Agora eu compreendi Que era necessário Jesus morrer Mesmo Agora eu compreendi Que no seu nome Deve ser pregado Evangelho Em todas as nações Agora eu compreendi Mas Jesus disse Mas fique em Jerusalém Até que do alto Você seja Revestido De poder O problema Irmãos Problemas que às vezes Até uma altura Vai Sem Jesus Mas logo Ele na frente Se arrebenta O diabo Não está brincando O mundo Espiritual É mais real Do que o mundo Natural Nós estamos Acostumados Com o mundo Natural Mas o espiritual É mais real Por isso Por isso nós precisamos Reconhecer Quem somos E saber O que nós temos Ao nosso favor Se nós realmente Confiar E crer Crer naquilo Que nós pedimos Confiar Descansar Na palavra de Deus Como os discípulos Fizeram Jesus Aparece para eles Abra o entendimento Deles Para compreender A escritura Depois disso Agora vocês Fiquem em Jerusalém Não foi um dia Dois dias só Mas eles Ficaram Até Receber o Espírito Santo Até ser cheio Do Espírito Santo E então O que aconteceu Esse Jesus Que andou Com eles Ali pela Galiléia Curando Fazendo Demonstração Da palavra De Deus Esse Jesus Que não podia Se afastar Deles Que o problema Chegava Esse Jesus Que quando se afasta Um pouco Da casa De Lázaro E Marta E Maria A enfermidade Vem A morte Chega Esse Jesus Tinha que estar ali Mas agora Esse Jesus Tinha morrido Mas ele Prometeu voltar E ele Voltou no Pentecoste Como lemos E ele Foi repartido Ele se repartiu Sobre a igreja E como o Mombrana Diz Que quando Nós nos reunimos Nós temos A coluna de fogo Completa Porque cada um De nós Tem uma partinha Da coluna De fogo Uma partezinha Então quando Eles vão Ao Pentecoste Ali em Atos 2 Esse Jesus Se Reparte Sobre eles Veja irmãos Por isso O título é Sem Jesus Não dá Quando eles Saíram Do avivamento Da primeira Multiplicação Dos pães E Jesus Disse Pode ir Atravessando O mar Se eles Tivessem Um pouco De concepção De entendimento Diriam Não Senhor Sem o Senhor Eu não vou O Senhor Disse para nós Ir atravessando o mar Mas não dá Para nós Ir ser o Senhor Lembra que Deus disse Para Moisés Vai Moisés Leve esse teu Esse povo Leve esse teu povo Porque eu não vou Com vocês Vai Moisés Eu estou cansado Não vou com vocês Moisés Não Se o Senhor Não for Não nos faça Sair daqui Eu não vou Porque Moisés Sabia Mas como que eu vou Isso E o Senhor Eu paro aqui Não saio Olha O entendimento De Moisés Ele sabia Que se Deus Não fosse com eles Não adiantava E nós vemos Nos exemplos Dos discípulos A mesma coisa Jesus disse Vão Atravessar o mar E eles inventam De sair De um avivamento Irmão Brera prega A mensagem Testemunho no mar Ele fala sobre isso Eles saíram De um avivamento E não levaram Jesus junto E ali eles começaram Contar testemunho Quando viram A multiplicação Dos pães Como realmente Eles entenderam Que era o Messias Mas o Messias Não estava ali Não adianta A gente Quer dizer Demonstrar algo Nós temos que ser algo Nós temos que ter realmente A pessoa de Cristo aqui Porque se não Na hora Que nós mais precisar Nós não vamos poder Vencer Enfrentar O inimigo E vencer E eles Então de repente O diabo percebeu Eles saíram Do avivamento E eles Foram Mas não levaram Jesus E a Bíblia diz Que o barco Estava açoitado Pelas ondas Mas quem tem um pai Quem tem uma mãe Tem segurança Eles tinham um pai Eles tinham um pai Que estava olhando Cuidando lá da colina Como diz o irmão Brana E o diabo disse É agora que eu pego eles Mas quando O diabo Incitou as ondas Lá vem Jesus Andando por cima Do mar E entra no barco E a Bíblia diz Que o mar Se fez bonança Demonstrando Que sem Jesus Não dá Sem Jesus Não dá Não há como Ser bem sucedido Espiritualmente Mas quando Jesus entra no barco A Bíblia diz Que o mar Se fez bonança Em outra passagem Eles estavam ali No mar Com seu barquinho Jesus dormindo Em outras Em outras palavras Jesus estava Inativo Na vida deles É Às vezes Às vezes o orgulho Às vezes a razão Pode deixar Jesus Inativo Porque ele não arromba A porta O orgulho Pode sim Deixar Jesus Inativo E Jesus Ali no barco Estava inativo Porque estava Dormindo E o diabo Jurou Que afundaria Todos eles E o mar Se levantou O vento Se levantou E eles Viram Que a coisa Estava passando Quer dizer Fugindo Do controle Eles foram Acordar O Jesus Jesus acorda Quantas vezes Precisamos Acordar Jesus Na nossa vida Dizer Senhor Jesus Eu te amo Senhor Jesus Eu te louvo Tu és tudo Para mim Eu não posso Seguir Sem o Senhor Precisamos Acordar Jesus Em nossa vida Quando eles Acordaram Jesus A coisa foi Como diz assim Um show Para mostrar Que Deus É Deus Você pode imaginar A natureza Ela foi feita Por Cristo A Bíblia diz Que sem ele Nada do que foi Feito Se fez O mar Foi feito Por Jesus A terra Tudo que nós Vemos Foi feito Por ele E o inimigo Incitando o vento Incitando o mar E as ondas Jogando Aquele barco Para cima E para baixo Mas de repente O vento Ouviu uma voz O mar Ouviu uma voz Não Eu conheço Essa voz Essa voz É do meu Criador Aquieta Mar Acalma Vento Que privilégio Foi para esses discípulos Agora Que tinham visto Todas as demonstrações De Cristo Com eles Mas agora Vendo Jesus Cristo Neles Você vê um Pedro Saindo totalmente Diferente Você vê um Pedro Que antes Era um covarde Poder enfrentar Aquela multidão E dizer Não Nós não estamos Embriagados Coisa nenhuma Isso aqui É a promessa Da Bíblia Que Deus Derramaria Do seu espírito Sobre toda a carne Isso é cumprimento Não há ninguém Aqui embriagado E poder trazer Aquele sermão Talvez 15 minutos Três mil almas Se converter Olha a diferença Agora Jesus Neles A coisa era diferente Nada podia Traí-los Fora Da Vontade De Deus Ao coxo Na porta Formosa Pedindo Uma esmola E Pedro Olha para nós Vê se eu tenho dinheiro Não tenho ouro Nem prata Mas uma coisa Eu tenho queimando aqui Um pedacinho Da coluna de fogo Está aqui dentro Em nome de Jesus Cristo Levanta e anda Mas quando eu falo Vocês já me ouviram Algumas vezes Eu gosto de mostrar O lado B O lado A E o lado B Direito e esquerdo Que sempre vai ter O lado Da folha Por mais fina que seja Ela tem o lado direito E o lado esquerdo A rua Ela tem o lado direito E o lado esquerdo O dia Existe a noite A vida Tem o lado esquerdo Que é a morte Sempre houve aqueles Que tentaram seguir Sem Jesus Quem por exemplo Muito conhecido E usado Nas pregações Muito lido Nos evangelhos O jovem rico Ele procurou Ser sem Jesus Mas infelizmente Ele foi parar No inferno Teve a oportunidade Porque Nós estamos Em uma brincadeira As pessoas Podem até pensar Que a coisa É brincadeira Mas não é Estamos aqui Para decidir De que lado Nós vamos ficar Quando Houve o pecado Ali no Jardim do Éden Toda a raça humana Caiu Mas Deus Veio para quê? Para redimir E somos Salvos E somos salvos Através Do sangue De Cristo Através Da obediência A sua palavra A Bíblia diz Que a obediência A toda palavra Nos dá direito Ao Espírito Santo Direito Então nós devemos O que? Ir atrás disso Mas nós sabemos Muito bem A história Do jovem rico Ele era uma pessoa Muito bem educada Por certo Veio de uma família Tradicional Uma família Que o educou Que o ensinou Da maneira correta Um bom religioso Mas Ele não tinha Jesus E quando ele ouviu O convite Ele rejeitou E infelizmente Quando ele ouve de novo A palavra de Deus Foi para quê? Para dizer Louco Essa noite Te pedirão A tua alma E o que tem preparado E para quem será Mas todos aqueles Que o encontraram E o aceitaram Como diz a Bíblia Em São João Todos Quanto O receberam Deus Deu o direito De serem Filhos de Deus Muitos O rejeitaram Ele foi rejeitado Mas aqueles Que o receberam Eu creio que Cada um de nós Aqui Tem recebido E está lutando Então temos o direito O que? De ser feito Filho de Deus Aí você veja Aonde Cristo chega Como diz Ele arruma Arruma a casa Aonde a luz Chega As trevas Tem que deixar Veja bem Paulo Era um perseguidor Da igreja Mas quando Cristo Entrou na vida Dele Ele Completamente Teve uma mudança De vida Por isso Irmãos Que nós Possamos Nessa noite Serão poucas As minhas Palavras Mas Mas encerrando Quero Salientar Isso Que Como diz a Bíblia Que Cristo em nós É o que? Esperança de glória É o que nós Precisamos Aproveitar A oportunidade O momento Que nós temos Para quê? Para O receber Para que ele Possa entrar Porque quando ele Entra Há uma mudança Há uma mudança E a Bíblia diz Como eu citei No princípio Que Deus Aprove A salvar Pela Loucura Da pregação Quando Cristo Entra A coisa muda Automático Porque ele É a luz Quando ele Entrou na vida De Zaqueu Automaticamente Zaqueu Disse Se tenho Defraudado Alguém Vou devolver Quatro vezes Mais E dou Metade Dos meus Bens Aos pobres Jesus disse Hoje Entrou salvação Nessa casa Mas Muitas Vezes A tempestade Vem E se Continua Jesus Inativo O barco Vai afundar Mas como tem Um hino Que nós cantamos Que diz assim Clame a Jesus Mas clame De pressa Porque o que Precisamos É Ter Essa porção Do Espírito Santo Em nós Como os discípulos Tiveram Porque a Bíblia Não mudou Mas as vezes Corremos O risco De ser o que Um crente nominal Mas e quando Vem o aperto Quando veio o aperto Pedro negou Quando veio o aperto Pedro tirou Da espada Por isso Jesus disse Pedro Quando tu Te converteres Confirmas Teus irmãos Há um processo Mas nós Não podemos Ficar somente No primeiro estágio Quando tu Te converteres Pedro Confirma Os teus irmãos E quando Ele converteu O mundo Ficou sabendo Que possamos Irmãos Se achegar A Cristo Realmente E dizer Senhor Jesus Abra O meu Entendimento Para mim Compreender As escrituras Porque após Nós entender As escrituras E ter O Espírito Santo Aí nada segura Você não Vem à igreja Por medo Do inferno Você não Vem à igreja Só porque a mãe Convidou O pai Convidou Mas você Vem à igreja Porque há algo Que liga você A Deus Que Deus Abençoe A todos Vamos nos Colocar de pé Chame A Jesus Mas chame De prece Que esse Jesus Que um dia Caminhou Aqui na terra Possa estar Caminhando Através De mim De você Agora Se ele Está Caminhando Através De mim De você O mundo Vai ver Porque as obras Minhas Serão as obras De Cristo Não há como Eu dizer Não Eu Eu sou um cristão Ser cristão É o que? Ser como Cristo Eu tenho Cristo Na minha vida Mas se a minha vida Mostra outra coisa Eu não tenho Cristo E a Bíblia diz Que aquele que não tem O Espírito de Cristo Esse tal Não é dele São poucas Hoje As nossas palavras Mas que isso Fique Pregado No nosso coração Como Desculpa Eu dizer mais isso Como eu posso Dizer Que sou um cristão Que eu tenho Essa Essa fagulha Da coluna de fogo Dentro de mim E minto Vivo Vivo como O mundo Está se enganando Como Esse Cristo Pode estar Dentro da pessoa E a pessoa Enfiar da cabeça Em pornografia Não tem Cristo Corre nenhuma É a hora É a hora De tirar Cristo Da inatividade Acordar E acordar Senhor Acorde Na minha vida Porque Se não Eu vou Perecer Por isso Por isso que Paulo disse Cristo O mistério Que esteve O culto Em todos os tempos Que é Cristo em vós Esperança de glória Não somos Uma denominação Qualquer não Mas nós somos Seguidores De Cristo E nós Precisamos Ter A fagulha De Cristo Dentro de nós Esse Cristo Tem que estar Em nós E então O mundo Verá O que há Por dentro Se vê Por fora E a morte Não muda Ninguém Não Se eu estou Andando com Cristo Aqui Eu vou andar Com ele Lá E se eu não Estou andando Não fica pensando Que vai andar Com ele Lá Porque não vai Mas como eu sempre Tenho dito Um hino Que a gente Canta Se tu Chegares Primeiro Que eu Avisa Que eu Também Chegarei lá Que nós Posso Irmãos Viver Por esse Dia Quando o céu Se abrir E nós Poder Entrar ali Senhor Deus Eterno Pai Que a graça Do Senhor Seja derramada Sobre cada um E que esse Espírito Santo A Deus Que foi derramar No Pentecoste Ainda Senhor Está disponível Para cada um De nós Que possa Senhor Estar ativo Em nossas vidas Que ninguém Ouse ir Sem o Senhor Mas que possamos Ir a Deus Tendo o Senhor Conosco E então Cumprirá O que o Senhor Disse Que as mesmas Obras Que o Senhor Fez Nós faremos Pai Que a benção Do Senhor Seja com Teus filhos Oh Deus Porque naquele Dia ali Senhor Muitos Dirão Valeu a pena Valeu a pena Eu buscar A Jesus Eu tirar Jesus Da história Eu tirar Jesus Da inatividade Trazer Ele Para dentro Da minha vida Eu sei Que o Senhor Falou Pai Não da forma As vezes Que nós esperamos Mas da forma Que o Senhor Desejava Pai Que a graça Do Senhor Seja com todos Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Pastor Ariel Aplausos 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 Obrigado.